Oi meninas, e já vou começar o vídeo de hoje aqui no provador da Zara. Esse é o meu lookinho. Hoje eu estou com o microfone, gente. Vamos ver se eu vou conseguir gravar sem pegar tanto a música no fundo. Esse foi o lookinho. E gente, eu já separei algumas peças pra vocês. Já está tudo organizado para o saldo, mas ainda não começou aqui, gente. Aqui na Europa os saldos ainda não começaram. E olhem essa camisa, a Versailles. Gente, sou apaixonada nessa camisa. Olhem os detalhes desses botões. Não ajuda muito, meninas. É iluminação, mas eu vou fazer o possível pra vocês verem uma imagem boa aí do outro lado. Essa camisa é um tamanho M, custa R$29,95. Teria que ser a S, mas vamos provar essa mesmo. Gente, já vou pedir aqui no início do vídeo, tá bom? Pra vocês não esquecerem de deixar o like, inscrever-se no canal e compartilhar esse vídeo com as amigas que gostam desse tipo de conteúdo. Já estou toda descabelada e nem comecei a provar ainda. E vamos para os looks. Gente, eu tive que tirar a música de fundo porque estava muito alta e ia dar direitos autorais. Então, algumas partes do vídeo eu vou ter que narrar. Vamos começar, gente, por essa camisa que é a coisa mais linda, muito, muito perfeita. Olhem que linda que é essa camisa. Gente, esses botões em dourado deram todo um toque estiloso, todo um toque elegante a essa peça. Pra vocês verem como os detalhes fazem a diferença. Eu sou apaixonada por essa camisa, mas podem acreditar, gente, que ainda não a comprei e não sei por qual motivo. Mas ela vai ser minha e me aguardem aí nos vídeos de comprinhas. Passando, gente, pra esse outro look aqui, uma proposta completamente diferente. Eu coloquei esses shorts de alfaiataria que vocês sabem que amo, shorts de alfaiataria. Ele é um clochard e tem essa cor de verde Tiffany, gente. Fica perfeito. Ele é um tamanho P, custa R$29,95. Se não me engane, gente, eu acho sim, R$29,95. E o top, gente, é um top assimétrico nesse tor de amarelo-manteiga que eu fiquei assim apaixonada. Um chuchuzinho, gente. Lindo. Ficou um conjuntinho, gente, que dá pra você ir fazer um aperitivo, fazer uma caminhada na praia com as amigas, um happy hour no fim da tarde. Super verão, super amessa a proposta. Acabou de entrar a minha ajudante, não é? Porque ela não pode faltar. E, gente, essa proposta de look eu super amei. Achei muito verão, amei as cores. O único problema é o short que não tem bolsos. Meninas, e pra esse look aqui eu peguei essa calça jogger. Ela tem um tecido muito macio. Eu não olhei a composição. Parece um corino, gente. Mas eu acredito que não seja couro isso daqui. Estou usando a minha papete, que inclusive ela vai nos saldos, que eu já vi ela aqui exposta. E, gente, combinei com esse topzinho aqui, nessa cor verde ácido. E ele é um assimétrico. O tecido dele é elástico. Eu achei que ele veste super, super bem. Amei essa peça aqui, gente. Super linda. A calça, ela é um tamanho... Ela é um tamanho S. Custa R$29,95. Mas eu acho que pra mim deveria ter sido AXS. É uma jogger. E aqui ela tem elástico na parte da cintura. Não tem zíper, gente. Isso aqui é fake. Tem botões. Achei também que ela veste muito bem na parte de trás. A cor dela é uma Off-White. Gente, amei. Achei muito, muito lindo. Gostei, inclusive, com essa papete aqui. E aí, vocês gostaram? O top, gente, ele custa R$7,95. E esse daqui é um tamanho ML. Não está aparecendo muito bem a cor. Mas eu acredito que seja um amarelo-manteiga. É isso. A calça é uma Off-White. E aquele quito maravilhoso. Super amei, gente. Esse daqui eu já vou levar porque ele veste super bem. E é exatamente do jeito que eu estava procurando. Resolvi provar esse look aqui, meninas. Porque sei que muitas de vocês amam os shorts jeans. Eu não gosto particularmente. Vocês sabem. Mas, sinceramente, por esse mom jeans aqui, fiquei apaixonada. É tanto que comprei ele para minha filha. E a camisa, gente. Ela é acetinada. Super fresca para o verão. E tem essa estampa um pouco primaveril. Um pouco outonal. Que, sinceramente, até para mim que não gosto desse tipo de estampa. Me apaixonei. Ela é um tamanho S. Custa R$29,95. O short é um tamanho S. No caso, P, meninas. E custa R$19,95. Um preço excelente para um short jeans da Zara. Amei essa proposta. É tanto que fiz outra praticamente igual. Essa daqui eu mantive o short. E troquei a camisa. Gente, essa camisa aqui, eu acredito que gostei mais do que a primeira. Ela tem essas fendas laterais que dá para você fazer vários tipos de amarrações. Dá para amarrar-se na frente do jeito que eu deixei. Você pode também deixar ela solta como terceira peça. Pode colocar toda dentro, ensacada. Super linda. Super versátil. Super amei. Apesar dela ser estampada. Olhem aqui a parte de trás, gente. A modelagem que fica apaixonada para usar com jeans, com short jeans, com uma leggings. Super maravilhosa. Super estilosa e super versátil. São de peças assim que a gente precisa no nosso guarda-roupa, não é? Passando para essa proposta aqui, meninas. Nós temos um conjunto com toda essa pegada neve. Ele é todo de listras. É um tecido em misto. Algodão com linho. Isso, algodão com linho. Tem os botões todos em madeiras, que eu acho super chique, super lindo. Amei essa parte, gente, das mangas. Essa dobra, que já vem feita assim. Amei essa amarração na parte da frente. O bolso lateral, acho que deu um toque muito estiloso. E o shortinho, que apesar dele ser mais larguinho, com elástico na cintura, ele tem bolsos. Nessa proposta aqui, gente, eu trouxe essa calça. Ela é acetinada. E essa estampa, sinceramente, olhando agora no vídeo, eu não gostei. Não achei também que ela vista muito bem, por causa do elástico na cintura. Aqui estou mostrando a parte de trás. Ela é um tamanho P e custa R$ 49,95. Acho que é um preço um pouquinho salgado. Eu tenho uma muito parecida amarela, que comprei nos saldos passados. Vocês viram ela por aí no vídeo de comprinhas. Digamos que a proposta é praticamente a mesma, mas aqui eu tenho. Não tem elástico na cintura. E veste super bem. Tem essa amarração, gente? O que eu amei foram esses detalhes que tem na parte das pontas. São conchinhas. Super lindo, lindo, lindo. E o top, gente, ele está muito lindo. Eu peguei um tamanho M, ficou grande. É R$ 29,95. Deveria ter sido o S. Gostei muito da modelagem desse top também. E para essa proposta aqui, gente, eu mantive a mesma calça e troquei só a parte de cima. Coloquei esse top com essa cor verde bandeira assimétrico, top cropped. Que vocês já viram ele, porque mostrei primeiramente no vídeo de comprinhas. Comprei ele em duas cores. Veste super bem. É um tecido canelado. E achei, assim, a cor maravilhosa. É tanto gente que esgotaram. Não tem mais na loja. Talvez pode ser que ainda chegue ou que se encontre no site. Esse daqui, meninas, é um tamanho M. Ele custava só R$ 4,95. Acho que por isso que acabaram rapidinho. E veste super bem. Apesar de ter essa cor verde, esse verde bandeira. É um top super básico. E fica perfeito com praticamente qualquer peça que você colocar na parte de baixo. Nessa proposta aqui, meninas, temos esse outro top assimétrico. Nesse vídeo, eu fui a louca dos assimétricos. Vocês sabem que amo. Que eu combinei com esses shorts de alfaiataria. Com essa estampa que achei super linda e super elegante. Ele tem essa alcinha lateral, gente, que eu particularmente vou usar sem. Porque achei que fica melhor sem essa alcinha lateral. E os shorts, meninas, ele é um tamanho P. Custa R$ 29,95. É 100% algodão. O top é 100% algodão. Ele é um tecido canelado e custa R$ 12,95. Fica maravilhoso o caimento desse short, gente. Super aconselho. Nesse look aqui, peguei esses shorts também. Com essa estampa que faz BÁ! Quando você olha. Mas ficou muito lindo. Gente, ele pessoalmente é muito mais bonito do que no vídeo. E achei que ele também casou muito, muito bem com esse top assimétrico. Esse top sendo branco, gente, é uma peça neutra. Combina praticamente com tudo. E vocês sabem como sou a louca das peças assimétricas. Resolvi colocar ele praticamente com tudo. Super apaixonada. Aguardem os vídeos de comprinhas. E super aconselho, porque é uma peça que você pode usar ela com vários, vários looks. Passando para o look sucessivo, gente. Mantivo o short que super amei. E coloquei essa t-shirt. Gente, super linda. Ela é algodão. E tem esse tecido aqui diferenciado com essa textura na parte das mangas. Com esse movimento um pouquinho bufante, mas não tanto. Gente, super lindo. Achei que combinou assim perfeitamente com esse short. Esse tom de laranja, gente, eu estou apaixonada. Na verdade, estou apaixonada pelas peças coloridas. Estou montando um guarda-roupa, gente, só de peças nesse estilo. Super amei. Maravilhosa. Para esse look aqui, gente, mantive o nome jeans. Apaixonada. Vocês acreditam? Para mim que não gosto de jeans, estou apaixonada por esse short. E coloquei esse topzinho, gente, que ele tem esse corte, esse decote reto. As mangas bufantes um pouco princesa. E essa cor sempre verde bandeira. Meninas, esse top, ele custava R$19,95. E esse é um tamanho M. O short é um tamanho P e custa também R$19,95. Super amei esse top, hein, gente? Achei maravilhoso. Nessa proposta aqui, sempre o nosso short. Para vocês verem o quanto eu gostei dele. E troquei o top por essa t-shirt aqui. Nesse torno de azul celeste. E as mangas também bufantes. Mas, entre as duas propostas, sinceramente, eu prefiro a proposta anterior. Talvez pela cor do top ser diferente. Se é essa cor que você olha e já... Brá! Maravilhosa. Super, super amei. E também estou descobrindo, gente, que eu acho que o azul não está na minha cartela de cores. Acho que não me favorece tanto. Porque olhando esse vídeo aqui e olhando o anterior, acho que aquele tom de verde realça mais o tom da minha pele. Nesse look aqui, gente, proposta completamente diferente. Eu não sei o que houve ali na parte da cintura. Parece assim que eu tenho uns rolinhos aí saltando. Acredito que tenha sido a blusa. E a proposta dessa calça aqui é praticamente a mesma daquela verde. A Zara está cheia, cheia, cheia desse tipo de peça. Gostei muito da estampa. Gostei muito também do tecido, que é acetinado. Mas não gostei do caimento. Achei que não fica muito bem. Talvez em uma menina com um físico diferente fique melhor. Ela veste até bem, gente, aqui na parte de trás. Tem esse bolso também. Achei que a proposta ficou legal, mas dá assim uma caidinha no bumbum, né? E quem já não tem, não favorece. Combinei, gente, com esse top aqui super básico. Eu estou naquela vibe de top básico. Nesse tom nude maravilhoso. Lindo, gente. Gente, apaixonada por esse top. Já pensei em vários lookinhos com ele. E com a minha papete. Gente, acho que a papete deu uma quebrada no look e ficou super nota 10. Me digam vocês o que vocês acharam, tá bom? E esse, meninas, foi o vídeo de hoje. Obrigado por terem assistido até agora. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar com as amigas. E se você ainda não é inscrito, amiga minha, se inscreva no canal. Que você irá ficar por dentro de todas as novidades da Zara antecipadamente. Um grande beijo e fiquem com Deus.